E aí galera, tudo beleza? Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês mais um game aqui, né, pra vocês passarem o tempo Esse daqui foi uma recomendação de um inscrito, que eu não tô lembrando o nome dele, mas depois na edição eu vou colocar Não se preocupe, que eu vou lembrar de você Você me recomendou esse game duas vezes, né, eu só pude estar fazendo hoje É, meu bom, quase caí Na verdade eu caí, quer dizer Mas tá aí galera, talvez esse daqui vai estar sendo o segundo vídeo do dia, né, eu não tenho certeza, né Vai depender da minha internet, se possível eu vou upar hoje Vamos lá, né, vamos dar nossos pulos aqui Pulo do gato Vou a pombo O pombo, o jogo é divertido, mas os pombo eles capricharam em fazer ele bem feio, né galera Meu Deus E o cara pula bem estranhozinho Opa, cair um Eu ganhei, uhul Vamos lá, dá um continue galera Quanto carrega O que que a gente faz Corta Isso mesmo galera, o poder de edição, agora a gente já tá pronto e vai Agora a gente vai correndo, vai lá e pula aqui, pula lá e pula aqui e pula lá Eu quero pegar a câmera linha Peguei o M, eu vou pegar a câmera, não peguei Não é possível, eu quero pegar aquela câmera lá pra mostrar pra vocês Galera, não se esqueçam, né, pra poder jogar Link da descrição do vídeo, né E também não se esqueçam de, opa, esse daqui eu nunca peguei, vou pegar, peguei Mais 10 segundos, agora vamos pulando tudo, ó Mas pula tudo Não se esqueçam de, esqueçam, né Não se esqueçam de se inscrever Não se esqueçam de se inscrever galera, caso vocês não sejam inscritos E é, o que mais? Não se esqueçam de avaliar o vídeo, né Deixar seu gostei, caso vocês tenham gostado Pula logo Eu vi uma propaganda da Sky ali embaixo, é isso mesmo Vou ter que cortar aqui Ah, morri Me perdi 5 segundos, agora vou ter que correr mais Porque eu só tenho 2 minutos Em 2 minutos eu não vou conseguir passar, né Só se eu for muito ruim Ai meu Deus, eu sou ruim Ufa E aí Bom, vamos lá, pulando, né Bom galera Eu não vou enrolar muito, né Eu só queria fazer um vídeo rapidinho pra trazer o que um inscrito tinha recomendado, né Não se esqueçam de avaliar, como eu já disse no meio do vídeo Não sei por que que eu tô pulando de novo, né É o Mr. Repetição E vamos ver se é propaganda ali mesmo Não, não é propaganda Bom, é propaganda do site, né Mas eu tinha... Olha como que o cara é cego, né Eu tinha listo, né Eu tinha lido Sky Vou chegar... Nossa senhora, eu sou muito bom Bom, finish, né Bom galera, espero que vocês tenham gostado, né Era só um vídeo rapidinho Link da descrição do vídeo pra jogar Eu acho que eu fiquei meio confuso nesse vídeo, sei lá E é isso aí galera Valeu e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau